O INSS começa a pagar hoje a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. A Lívia Veiga vai falar pra gente quem tem direito a esse benefício. São os segurados que têm benefícios que terminam com o final 1 e que recebem até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212. Para quem recebe acima disso, o pagamento começa no próximo dia 1º para quem tem o benefício com finais 1 e 6. E aí, o calendário segue até o dia 7 de junho. Também hoje, a Caixa Econômica Federal libera o saque extraordinário de até R$ 1.000 para trabalhadores nascidos em agosto. O valor é depositado automaticamente numa conta poupança digital que é movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento continua até 15 de junho para quem faz aniversário no mês de dezembro. Com esta ação, o governo espera injetar R$ 30 bilhões na economia.